A ingerência é cada vez maior na vida das famílias. Hoje o MEC nitidamente é isso. Hoje o desafio é as famílias se reintegrarem e conseguirem ter uma inserção maior na vida da próxima geração. A própria bandeira, ela é desconstruída. A bandeira nacional, o que é a bandeira nacional? É um símbolo entre gerações. Alguém fez alguma coisa para a gente estar nesse país desse jeito. Que não é ruim, o Brasil é um país bom. A gente está num momento difícil de encruzilhada do Brasil. Mas alguém fez esse país ser desse jeito, com seus defeitos e suas qualidades. A gente está lutando para a próxima geração ter um Brasil melhor. É um pacto entre gerações. As famílias também têm isso. Evidentemente você pode ter um pai ou uma mãe que quebra esse pacto. Evidentemente você pode ter uma geração que afunda um país. Mas é importante ter essa perspectiva histórica, porque o outro lado tem. Eles desconstroem a história. Os nossos heróis nacionais, eles foram um por um desconstruídos. José Bonifácio não fica a dever nada a nenhum founding father americano. O Brasil é um dos poucos países que você não tem só founding fathers. Você tem founding mothers. Que outro país você tem a princesa Isabel e a dona Leopoldina? Duas mulheres que tiveram uma participação importantíssima nos rumos do país. Ou Monita Garibaldi. Que outros países você tem figuras como essa? O Brasil teve figuras como os irmãos Rebouças, que ninguém fala. Que eram dois negros, engenheiros, heróis da guerra do Paraguai, que frequentavam a corte com a família imperial. O Brasil tem exemplos que foram esquecidos e apagados intencionalmente. Porque quando você quebra a perspectiva histórica, fica muito mais fácil você dominar com o nunca antes na história desse país. Que está no George Orwell. Cada vez estamos melhores. Cada vez melhor e melhor. Nunca antes estivemos tão bem. É tão ridículo. Ou George Orwell é tão brilhante, ou eles são tão ridículos de não terem lido George Orwell. Que até o nome eles utilizaram. No George Orwell você tem o Ministério da Verdade. Aqui tem a Comissão da Verdade. Mas é ridículo. Ou trágico. Depende de como você queira encarar. O plano Nacional de Educação assinado em 2014. Pessoas como a Maria do Rosário. A gente tem que manter e ir mudando gradualmente. Nós somos legalistas. É como o livro didático. Se eu tivesse o poder mágico de falar Joga tudo na privada e faz novo. Maravilha. Mas se eu fizer isso, no dia seguinte tem processo. Eu tenho que recolher. Tenho que fazer. A gente tem que cumprir as regras. Fizeram. As gerações passadas falharam. E a gente vai ter que limpar. Eu sou o mais velho. Um dos mais velhos. Visivelmente eu estou entre os mais velhos desse movimento. A geração mais velha que a minha falhou. Não todo mundo. Mas a geração mais velha que a minha eu considero um grande fracasso. Porque eles nos entregaram um Brasil enfraquecido. Mas essa geração é melhor que a geração da Venezuela ou da Argentina. Porque esses dois países eu acho que perderam a mão. Um dos mais velhos. E eu sou o dia seguinte.